E eu no céu da pátria, nem que enxaquei E o Senhor, conseguimos conquistar com o braço forte Vem danseio, ó liberdade Dei lá vir o nosso peito, a própria morte Ó pátria amada, então a cara salve, salve Pra vir o sonho imenso, pra vir o espírito De amor e de esperança, a terra desce Se o teu famoso céu e sonho imenso A imagem do cruzeiro resplandece Dei lá que vem a própria natureza És velho e forte, padre do colô Se teu futuro espera essa grandeza Terra adorada, entre outras mil É tu, Brasil, pátria amada Que os filhos desse salve, mandem que Pátria amada, Brasil! Vai, Brasil! Gosta pra cima, Deus! É, Brasil! Enquanto isso, né, Sérgio? Enquanto isso, né? É daí, Pedro!